Vamos lá, cabra Pedala, pedala Olha, as patas dela ainda encostam no pedal Pula! Nossa, olha que a boss Maluco, que foda Calma, o carro caramba, o carro caramba Pula Ih, velho, lascou Segura, segura, não, não, ah, mano Nossa, muito foda andar de bike Com a cabra Louco demais E aí, galera, beleza? Eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo Aqui no Gold Simulator As tartarugas ninjas Isso mesmo, vocês vão ver, velho Essa nova atualização tá sem limite algum Mano, tá genial No vídeo passado vocês viram o Dead Maul 5 E agora vocês vão ver As tartarugas ninjas Vai pra vala, maluco Então, galera, pra encontrar as tartarugas ninjas Você tem que pular na água E agora você tem que entrar Nesse cano aqui, ó Olha isso, cara Passagem secreta Nossa, mano, sensacional E vejam só Olhem isso Olha só, mano Leonardo, Michelangelo, Rafael e Donatello Sensacional, cara Demais Vamos lá, vamos lá Opa, opa, opa Eles me atacam, mano Olha isso É, eles vêm pra cima, ó Olha, dando chute Olha lá, mano Olha, tô vindo Eu dou chifrada neles Eles caem Só que eles levantam de novo Olha lá, olha lá Tá vindo, tá vindo Olha o dano chute, ó Muito foda, mano Tartaruga ninjas Aqui no Gold Simulator Mano, quem imaginaria, velho Sem limite algum Nossa, mano Joguei outro na mesa ali O outro tá bugado Olha lá, olha lá, olha lá O outro tá bugado ali, mano Tá bugadão Logo eu peguei uma estátua aqui E eles tão vindo, quer ver, ó Nossa, arrastei o outro aqui Cara, demais Então, galera, é isso aí Só queria mostrar pra vocês As Tartaruga ninjas Aqui no Gold Simulator Depois que eles lançaram Esse patch 1.1 Esse upgrade, mano Tem muita coisa nova Cidade, nossa Muita coisa nova mesmo E eu descobri esse lugar secreto Onde tem as Tartaruga ninjas Eu achei muito foda Cara, nossa Muito bom Demais Então, galera Eu vou nessa aí Falou Sem limite, velho Esse Gold Simulator Tá louco Come here, you I hate you Get up on this Ah, ah 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 Ah